Vocês escorrem de VNM, vocês é traficante, pra não escorrer Sange! Vai tentar tirar o que separa o militar de um militante A favela chora o que? Sange! É demorou a abençoada por Deus seja na quebrada Pra quando eu pegar no mic seja representada Hoje sua cabeça do corpo vai ser separada Porque aqui, Magui, cê manda pra não uma piada Pra você é piada e tá fazendo você rir Pra outra é sepultura e tá assassinando MC Por isso que é verdade, agora nós simpaca Hoje ele descobre que piada também mata Olha só, sem maldade eu fui exercendo Ele falou que pela rima dele os outros tá morrendo A minha é diferente, isso que tá acontecendo Não é pra matar, é pra trazer vida pra quem não tá vivendo Quem não tá vivendo, no caso é a plateia Mas eu falei que mata MC, separa suas ideias Então, cê sabe que se não é pra matar MC Não pega o microfone nem precisa vir aqui Eu não mato MC com meus ataques e respostas Aí eu me ensino a MC a não vir aqui e falar bosta Entendeu? É um pouco diferente, cê não sigo Porque se eu matasse MC eu mataria meus amigos Sabe o que é foda, cê achar que é o rei do conteúdo E ser ignorante no final das contas por achar que sabe tudo Isso que é foda, mano Cê tem que entender Cê aprende comigo, eu também aprendo com você Ele disse que eu sei de tudo, mano Tá ligado? Que eu já vou rimando tudo E agora eu vou além Eu não sei de tudo, eu só sei Que eu nada sei E todos nós aqui sabemos que cê não rima bem Ele sabe, legal Então me explica aí como é que eu cheguei na final Só sei que nada sei Olha que vacinão Não é até agora o MC que vinha passar a informação Então me explica como que eu cheguei na final Barulho pra batalha Muito barulho pra batalha, família Quem começou foi o Salvador Por ordem de rimas Barulho para o Salvador Barulho para o Big Mike Big Mike 1 a 0 Mas nada está perdido É isso Quem quer batalhar boa grita o quê? O quê? Quem quer batalhar boa grita o quê? O quê? Quem quer batalhar boa grita o quê? O quê? Sangue 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 Isso aí No final do round vocês viram quem realmente rima mal Porque ele tá fazendo só o papel de animal Sabe quando o cara realmente não tem rima legal? Quando ele vai mandar ela e é vetado pelo próprio instrumental Não, é porque tinha acabado a minha vez Mas não tem problema Eu espero e te mata um pouquinho Você é peguei Sabe como que rimando assim Você chegou na final Com seus amigos gritando Mesmo quando você manda mal Aê Na moral Faz o free Já que tem canto amigo Faz favor e grita aí Só pra sair aprendendo Que você não é melhor que ninguém Grita pra ele Que ele tá mandando mal também Olha o que ele faz Pede grito pra plateia Ele pede grito pra vocês Essa é a ideia Eu não preciso pedir grito Eu cumpro a minha primação Eu rico tão bem Que eu faço porque ele não tenho opção Legal vacilão Pergunta se a banha gritou Não Então se a rima é faia Foi uma grande porcaria Sem encher a boca e acha que transmite ideologia Se ninguém gritou pra mim Tudo bem Minha mãe me ensinou que não ganha quem grita mais alto Ganha quem grita bem Tiozão Isso é o maior importante O importante é fazer com o coração Não preciso ficar pedindo panelinha Implorando por atenção Eu também não tô pedindo panelinha Você que tá perdendo e apanhando E tá cheio de ladarinha Ô mano faz favor Rima com amor E depois que cê é apanhado Vem com o seu chororô Eu tô apanhando mano É o BPM Eu tô te batendo na rima Depois eu te bato no videogame Trutão a gente só tá brincando Não sei nem porque Com o coração a batalha Que você tá levando Barulho pra batalha Ok, ok Falou que bate em mim aqui Depois bate no videogame Na verdade ele perto fica puto Ele bate com o videogame Geralmente Não bate no MC Por isso tá apanhando E não fez papel de free Então vou atacar no 2C a 4V Mas tá suave mano Que eu vi nos universos Sempre que você é um cara estranho É 4V Mas pra votar você Não tá de bom tamanho É, o pessoal gostou da sua dima Fazinho Pelo visto eu vou ter que dar O melhor de mim Então vou fazer Se maldade você percebeu Ele falou que eu bato no videogame Esse erro não é meu Mas o videogame é seu Se maldade é ser a parada Eu bato e pego o videogame E depois sua mãe te paga Rosário Se maldade é a parada Depois ele tenta me arrumar Lá na minha quebrada Que quebrada que cê é Sinceramente pra entrar na casa dos outros E meter migué Quebrar meu videogame Tudo bem Eu não me atrapalho Depois eu vou pro outro Porque eu trabalho Olha só Esse mano é mó migué Vem aqui me perguntando De que quebrada que cê é De que quebrada que eu sou O melhor do primeiro a jogar um pute Não tirem só umas baleias E nem tirar o cancute Que legal Ih Eu vou batendo aqui no instrumental Rouba a meia eu sei de que perrada que cê é Mas ninguém rouba a meia da sua quebrada Porque cê vive com chulé Não Olha esse mano Pra entender Ele disse que legal Que pena Eu digo o mesmo de você Se maldade meu mano Cê é um pato Pra minha rima ele fala que legal Pra ele eu amo Que chato Legal mas não é você que tem que gostar Afinal das contas a plateia tá pra avaliar Cê fala que é que chato Na verdade cê que é chato E amasso desse jeito e te deixa amassado A plateia tá pra avaliar O verso improvisado Avaliou Se produto negado Se maldade Cê sabe Que esse é o negado Passou na fila do mercado Esse era falsificado Barulho pra batalha Muito barulho pra batalha Agora sim Quem começou foi o Big Mike Por ordem de rima Barulho para o Big Mike Barulho para o Salvador Salvador MC Salvador MC Campeão da primeira edição do Black Game E até os dias Eis Amantes 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 E aí